Cuidado com o jacaré Cuidado com o jacaré Roubaram o coração da minha faca Roubaram o coração do jacaré Sabe o que aconteceu? Abra a sua Jacaré Alala, oh, oh Tua de calor Há quanto tempo o deserto de Itaúra O sol estava quente e queimou a nossa cara Alala, oh, oh Calou Viemos do Egito E muitas vezes nós tivemos que rezar Pra lá, pra lá, alá meu bom alá Mande água pra ioiô Mande água pra iaiá Alá, meu bom alá Sabe por que essa confusão aqui? Sabe por que essa confusão aqui? Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Deixa eu dizer Sabe por que a gente estava ali? Porque os meninos da banda, os dois O Franciel e o Francinaldo Eles foram ao banheiro, né? A riar A riar a massa Aí não estavam aqui Eu digo, não, rapaz Agora a gente vai ter que cantar no lugar deles É assim Programa ao vivo é assim Principalmente de carnaval Seu Tony Trindade Amelar o telão de maisena Melar o chão todinho aqui Chega a estar liso Tony Trindade Olha aí Tony Trindade Me dá bem aqui um pouquinho Dá bem aqui um pouquinho Tá com medo, né? É só pra temperar o chão aqui Pra ficar bem lisinho Tony Trindade Dá aí mais um pouquinho Não, pra te acalma Um medo monstro, rapaz Desfila Com essa música E aqui pra te contar Por aqui O inferno tá na cama Gente Vou falar aqui Uma manga Porque o cão já tem Entrou até nos meus ouvidos agora Tony Trindade Tony Trindade Releva porque é carnaval Tony Trindade A hora da venenosa Já tá ruim pra ti Tony Trindade Imagina Segura bem aqui, Cátia Segura bem aqui Olha aí, minha gente Carnaval, minha gente Joel, estamos precisando de você, Joel Deixa eu trazer aqui A Polícia Rodoviária Federal Realiza Operação Carnaval Nas BRs que cortam o nosso estado No litoral do Piauí Amanhã foi marcada por blitz Quem tem os detalhes é o repórter Ilder Monção Alô, Ilder Monção Bom dia Muito boa tarde, Luiz Boa tarde a todos que estão acompanhando a Central do Carnaval Neste momento, Luiz Nós estamos aqui bem próximo à cidade de Luiz Correia Acompanhando, inclusive, uma operação aqui do pessoal da Polícia Rodoviária Federal Estão fazendo algumas blitz aqui Já que o fluxo, neste momento, o pessoal indo para a praia, Luiz É bastante grande Tanto no retorno para quem está voltando para Parnaíba Como quem está entrando agora aqui na cidade de Luiz Correia Vou conversar com o Danilo Teive, que é da Polícia Rodoviária Federal Ele vai falar exatamente desta movimentação E de como está o Carnaval Hoje é o quarto dia Acredito eu que durante todo esse período Houve diversas abordagens a veículos Danilo, esses três dias passados Bastante movimentado, mas também tranquilo, né? Graças a Deus A Polícia Rodoviária Federal intensificou muito o efetivo dela Intensificando muito o trabalho E o resultado está sendo um sucesso Graças a Deus, até agora Hoje, até hoje, só morreu uma pessoa Só houve um óbito Superando o Carnaval passado Porque o Carnaval inteiro nós tivemos sete óbitos no Carnaval passado Graças à efetividade e eficiência dessa fiscalização Já flagramos quase 1.100 veículos com excesso de ultrapassagem Já fizemos 36 autuações pelo uso do álcool Ou seja, foram 36 condutores que estavam embriagados Que foram retirados da direção do veículo E isso está evitando esses acidentes com óbito Acidentes graves Na verdade, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal Ele é contínuo Ele começou na sexta-feira com a Operação Carnaval Com a deflagração da Operação Carnaval E só vai terminar na quarta-feira, à meia-noite Então, não houve interrupção do trabalho Até porque, na sexta-feira, a gente trabalha nesse intuito De levar o pessoal até o local, até o destino Onde eles vão brincar o Carnaval E agora, na terça e na quarta-feira É o retorno do pessoal à sua origem, à sua cidade de destino Danilo, só pra gente fechar Com relação aqui à região do litoral do Piauí Onde há o maior número, acredito eu, no Estado No fluxo de movimentação Já que as pessoas se direcionaram às praias Os eventos que ocorreram aqui, que estão ocorrendo aqui Tá tranquilo? Dentro dos dados que você mostrou aí A nível estadual Somente aqui na região de Luiz Correio e Parnaíba Quais são? Você tem esses dados aqui? Isso, na região aqui ainda está mais tranquilo ainda Esse óbito aconteceu fora da circunscrição de Luiz Correio e Parnaíba Foi um óbito até que foi, assim, fugiu essa coisa da Operação Carnaval E aqui, graças a Deus, Carnaval muito tranquilo Intensa fiscalização na Polícia Rodoviária Federal Dioturnamente, 24 horas, a PRF está fazendo essa fiscalização Com comandos de alcoolemia Pra evitar que os condutores usem bebida alcoólica E graças a Deus está dando muito resultado Muito obrigado, Danilo Olha, nesse momento, a gente observa que diminuiu um pouco a movimentação Mas é constante, o pessoal da Polícia Rodoviária fazendo, nesse momento, uma nova abordagem É isso, durante todo o dia, durante todo o período do Carnaval O trabalho deles é esse aqui E diversas pessoas já passaram pela própria Polícia Rodoviária Federal Fazendo essa fiscalização Aqueles que, infelizmente, vão agir de forma errada Tem que prestar conta, tanto com o pessoal da fiscalização, como com a Justiça, Luiz Ok, Hilder, muito boa tarde Eu chamei você e disse bom dia Porque é o costume apresentar sempre o Balanço Geral Manhã E dar bom dia a todos os nossos repórteres Que estão aí sempre trazendo as informações Principalmente o litoral do Piauí Com o meu amigo Hilder Moção Pois não, seu Renato É, tu viu aí É eu, meu amor, me chamou de linda Olinda, vamos pra Olinda em 2019 A Embaixada dos Bonecos Homenageia o gigante mais antigo do Brasil O Zé Pereira Vamos ver a reportagem da Renata Gorga Da TV Clube Renata De Recife Que é a Rede Record Record TV lá de Recife Vamos ver Os cabelos da Princesa Leia estão em finalização A personagem do filme Star Wars é uma das mais novas produções da Embaixada dos Bonecos Gigantes de Pernambuco Neste ano, a primeira-dama Michelle Bolsonaro também ganha destaque A versão negra do Michael Jackson também vai desfilar no Carnaval 2019 Quem produz todos esses bonecos é Leandro Que conta com uma equipe de mais quatro pessoas Afinal, o trabalho é grande São 40 dias para produzir cada gigante desse Os materiais usados são argila e fibra de vidro Tem o processo da modelagem até chegar forma, fibra de vidro, acabamento, maquiagem, cabelo, figurino O ideal seria 40 dias Há eventos pontuais que exigem um pouquinho mais rapidez disso Então durante a Copa do Mundo ocorreu de a gente fazer bonecos em dois dias Os tradicionais Chacrinha e Ariano Suassuna também vão estar presentes neste Carnaval Tudo isso atrai turistas diariamente para a Embaixada A gente recebe em média 200, 300 turistas todos os dias, de domingo a domingo Um grande orgulho a gente ver pessoas que vêm da Europa, dos Estados Unidos, Argentina E se sensibilizam Até, por exemplo, um argentino chegar aqui e ver o Messi, Maradona, o Papa Francisco materializado em boneco gigante Ele se sente perto dessa cultura Agora, se é para falar de folia, que tal a gente se lembrar do Zé Pereira Aquele que batiza o Sábado de Carnaval Ele foi o primeiro boneco gigante do Brasil O personagem surgiu em Belém do São Francisco Uma cidade que fica no sertão de Pernambuco, a 480 quilômetros do Recife Em 2019, o boneco completa 100 anos Para homenageá-lo, a Embaixada decidiu fazer uma releitura do Zé Pereira Os gigantes têm 2 metros de altura Quando estão com o bonequeiro, aquela pessoa que carrega o personagem Eles passam para quase 4 metros Todos eles vão desfilar na segunda de Carnaval em Olinda Às 10h30 da manhã E na terça-feira, no Recife Antigo, às 5h da tarde O que a gente propõe, isso com recurso próprio, tanto em Olinda e Recife É uma grande festa para o povo E é isso que a gente tem que celebrar Então é hora de se preparar para encontrá-los E valorizar a cultura pernambucana Cada estado tem uma cultura diferente A cultura do Recife é espetacular Um abraço a todo o povo pernambucano O povo pernambucano que também mora aqui na capital Que não pôde curtir o Carnaval lá em Recife Ou no Pernambuco, de maneira geral Assiste aqui pela TV Antena 10 Um pouco da sua cultura, um pouco da sua gente Um pouco da sua terra Deixa eu falar da... Tu tem medo quando chega perto Falar da RG Cosméticos Muito mais que uma loja de cosméticos A RG é um verdadeiro centro de tratamento de beleza A cabelo, os unhas, a pele Tudo que você imaginar em tratamento de beleza A RG tem As melhores marcas de cosméticos Os melhores móveis para salão de beleza Para os melhores... Tem os melhores preços da praça E o melhor atendimento da cidade Pare de procurar por aí Vem direto aqui para a RG Cosméticos A maior e melhor loja de cosméticos do Piauí A RG Cosméticos Cuidando da sua beleza Com as melhores marcas Fica na Rui Barbosa 224 Na Praça Saraiva O telefone 3221-2120 3221-2120 Eu estou falando da RG Cosméticos E tem uma diferença muito grande De algumas lojas Porque lá a RG Cosméticos Ela vende no varejo E vende no atacado Muita gente às vezes pensa assim Não, mas na RG só vende para a dona de salão Para a dona de salão De maneira nenhuma Nós vendemos todos os produtos lá para você Varejo e atacado O que é isso? Vende de pouquinho Como vende de montão Vamos aproveitar na Rui Barbosa 244 Na Praça Saraiva 3221-2120 Aproveita 3221-2120 E agora Eu quero... Ah, antes de ir ali para as meninas Eu quero mandar um abraço especial Para as pessoas que estão entrando no meu Instagram agora Passa a seguir a gente nesse momento Arroba Luiz Fortes Jornalista Entra lá Solicita amizade Eu aceito a tua solicitação de amizade E você passa a ver os bastidores Foram vários directs que nós gravamos aqui Bota aí o Instagram Cabeça de Derrubar Muro Bota bem aí Cabeça de Motor de Geladeira Brastemp Aí o nosso Instagram na tela Para o povo que está em casa Começar a entrar agora com a gente Não é ele mais não? Já é o Anderson? O Calado? O Anderson Calado Arroba Luiz Fortes Jornalista Entra lá agora Solicita amizade Eu aceito a tua solicitação de amizade E você conhece um pouco dos bastidores Aqui da Central de Carnaval Ah, esse Instagram aí Você pode deixar o recado também Arroba Luiz Fortes Jornalista Além do recado Você também passa a seguir a gente Acompanha os programas de rádio E o programa de TV que eu faço aqui Eu faço o forró do Garrote À tarde Eu e Roniê Às 5 da tarde Porque era para ser o Joel Roniê disse que ele era o melhor Então é eu e Roniê Todas as tardes A partir das 5 horas da tarde Na FM Clube 99.1 E também você acompanha Além dos bastidores do programa de TV O programa de rádio E em breve eu, né? Junto com o Garrote Em breve você também, Cátia Sua participação Ah, o VT já tá pronto da RG Então roda aí o VT da RG Cosméticos Por favor, roda aí Aí o Renato diz pra mim que tá O outro diz que não tá O Renato diz que tá O outro diz que não tá Então tá bom Então não tá Daqui a pouco eu boto aí O VT da RG Enquanto isso Eu vou atendendo o povo No nosso Instagram Solicita amizade Uma loucura de gente aí Deixa eu dizer O povo que tá assistindo agora A Erezinha Silvia A Brenda Gabriela Marlene Luiz Carlos Melchará Daniel Divulgações O Júlio Santos A Laís O povo que tá ligado Aqui na nossa Central do Carnaval E solicitou amizade Assim como também O Franci... Não, é o Francio Lopes Não é o cantor É o Francio Lopes Tem mais gente entrando aí E solicitando amizade no Instagram Deixa o seu recado Agora também Na última foto que nós postamos Cozinha bonita minha Ave Maria E você vê também Além das fotos Que a gente posta Todos os dias aí Deixa o seu recado No nosso Instagram Arroba Luiz Fortes Jornalista É buchudo É minha filha Você tá preenha Rapaz no Carnaval O povo não dispensa Nada mesmo não Viu? Ora o povo Gordo de besteira Só segura Mas o negócio Tá ruim pra ti Viu? Pois é Daqui a pouco É venenosa Com caixa picolé Gente Pra marcar a chegada Do Carnaval 2019 A mangueira Indústria de bebidas A empresa que tem Como marca principal A tradicional cachaça Gosto nem de falar Água Escorrendo aqui Do canto da boca Que é um embur Um acajá Tem a tradicional Rapaz não fala não A cachaça mangueira Proporciona também ao mercado De bebidas O lançamento Da melhor vodka Do Brasil Essa aqui Que você tá vendo agora Você que está nos assistindo Nesse momento Gente Não perde tempo Hoje é Carnaval Ela é feita Por meio de um processo Minucioso Essa vodka Que você está vendo Na sua tela É produzida Em pequenos lotes Pra garantir Sua cor cristalina E a qualidade Compatível As melhores vodkas Produzidas No Brasil E na Rússia Você sabe Que o maior produtor De vodka Do mundo É a Rússia Eu digo sempre Pra você Esse sabor Dessa vodka É um sabor Aveludado E a suavidade Dos seus ingredientes Trazem características Marcantes Em seu aroma E paladar Sempre digo Pra você Que esse produto É um produto Triplamente destilado Tornando-se Equilibrada Deliciosa Delicada Elegante Uma bebida Que pode ser degustada Pura Ou com mistura Comigo Vamos ver Embroia Carovski Meu caro amigo Olha só quem chegou Mexendo Querendo Mostrar seu calor E não tem pra ninguém Tá de parabéns Ela desce gostosa Ela é puro sabor Gostei Gostei de beber Carovski Me gusta saborear Todo mundo Só pede Carovski Vodka melhor no mar Me gusta beber Carovski Gostei de saborear Carovski Sabor da paixão Carovski Gostei de saborear Vamos fazer a musiquinha A dancinha da Carovski Bota só a música Pra você botar o VT não Fica aqui do lado Um do lado Do outro do outro Bota de novo Só o VT Mas não coloca As imagens Só a música Da Carovski Tá aí o telefone Pra você fazer o pedido agora Diz que tá assistindo A nossa central do carnaval Com o Luiz Pra você ver o sucesso Vai Eu tô mais viado do que tu Gostei Gostei de beber Carovski Vem do chão Sabor real Todo mundo Só pede Carovski Bota melhor no mar Vodca Carovski Vamos lá Vamos comprar Vamos aproveitar Essa vodka Pra mim A melhor que tá tendo No mercado brasileiro É a vodka Carovski Falar na verdade Pra você Que eu sou apreciador De bebida quente Eu gosto mais Da bebida quente Então a Carovski Eu sempre dou essa dica Pra você aqui Moradores do bairro Promorai Eles se reuniram Pra jogar uma bola Vestido de mulher Tem um amigo meu Que tava indo Pra morar Todo ano Ele se vestia de mulher Só no carnaval Hoje ele mudou o nome Chama-se Tiffany Tobogã Por causa desse futebol Que tava acontecendo Esse futebol Que tava acontecendo Anualmente Tiffany Tobogã Aí dentro A repórter Sayuri Sato Tem os detalhes Aqui Na tela Da central Do carnaval O campo do Promorai Foi tomado Por jogadores Com looks Bem diferentes Do tradicional Uniforme de futebol O goleiro Agemiro Colocou a sainha De tule E mostrou Todo o gingado Todo o carnaval Isso é tradição Aqui no campo Promorai Todo ano tem E como é o nome Dessa personagem Jennifer E a Jennifer Pega a bola? Pega sim Vamos ver agora? Pega Vamos ver Vamos lá Toda terça-feira De carnaval Esse grupo Se reúne Para bater Aquela bolinha Não há rivalidade Só o desejo De se divertir Esse jogo aqui Tá jogando Quem contra quem? As raparigas Contra as quengas Quem foi que ganhou? Ainda tá Um a um ainda Aqui nos pênaltis Vamos definir Daqui a pouco Depois do futebol O que vai ter? Aí nós vamos Todos se reunir E tomar aquela velha cervejinha E esse look Quem foi que montou pra você? A parte que eu tomei Da mãe Ela nem sabe ainda Valeu Cadê o próximo gol? Eu quero ver gol Vou fazer pra cá Deu de novo Pula brinco 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 Toda terça-feira De carnaval Se reúnem com os amigos E fazemos essa brincadeira Como o rapaz falou E nosso amigo Depois tem aquela vela gelada E nós vamos só encontrar E curtir o carnaval agora Os vestidos coladinhos Mostram que muitos dos atletas Estão bem fora de forma Peixinha está só com 4 meses e 32 dias Na época do carnaval Ela cresce mais 2 centímetros Os jogadores comemoram a volta das atividades do campo do Promorar Após um ano de reforma Nós reinaugramos agora Dia 16 de fevereiro Foi a reabertura Passamos um ano parado Por conta da reforma que a gente teve no ano passado A gente reabriu E também Esse jogo tradicional que nós temos no bairro Que todo ano a gente realiza Um benefício Um evento que Abraça toda a comunidade A intenção é promover sempre a alegria do nosso bairro Como vocês puderam ver Muita gente assistiu Prestigiu a nossa brincadeira Que já vem de vários anos E o bom é sempre reunir os amigos nessa data E fazer essa confraternização E celebrar junto com a comunidade A reabertura do campo Que ficou um campo belíssimo também E a gente agradece a organização do Lele também Que é o organizador do Ricardo Que são os organizadores aqui E todo ano a gente está aqui fazendo essa brincadeira Fim de jogo E alguns pênaltis depois Ninguém sabe o placar Mas todos ganharam Pelo menos no quesito diversão Quem ganhou esse jogo hoje, hein? Foi todo mundo, né? A gente Obrigado Ave Maria Eu estou aqui sentado Você sabe porquê? Porque nós começamos o programa aqui Meio dia em ponto São três horas de programa sem parar Três horas aqui É praticamente o Raul Gil, né? Três horas de programa Então nós estamos aqui fazendo a central do carnaval Com muito carinho pra você Pra fechar com chave de ouro Já que hoje é o último programa de carnaval A última central do carnaval Tem a noite ainda, Renato? Vamos reprisar, né? Pra noite A central do carnaval Mas a animação está aqui A gente está no ponto Tem até uma pesca comigo aqui Do lado desse negócio aqui A agitação do forró Vamos lá pra agitação do forró Vamos lá, vamos lá Pra gente ir pro intervalo Vamos pra gente ir pro intervalo agora Com a agitação do forró Tocando hoje a xé machinha Tudo de bom Olha o corno passa por baixo aqui da câmera Volto já Fim de semana Chama as meninas Os parceiros O juiz que é liberado O que tem pra hoje É festa open bar Elas bebem a gente Elas bebem a gente A novinha tá quequinha Tá pedindo pra sentar Elas bebem a gente Elas bebem a gente A novinha tá louquinha Tá pedindo pra sentar Senta, 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 senta Arrocha, onde é? Bora, Cate Senta, 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 senta Arraixa, arraixa, arraixa Ei novinha, já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas, que hoje o baile é de verdade Ei novinha, já pode passar o zap Chama todas as amigas, que hoje o baile é de verdade O que tem pra hoje é festa open bar Elas bebem a gente, elas bebem a gente A novinha tá louquinha, tá pedindo pra sentar Elas bebem a gente, elas bebem a gente A novinha tá louquinha, tá pedindo Puxa agitação no forró Sucesso agitação no forró Fim de semana, tô preparado Chama as meninas, os parceiros O juiz que é liberado Fim de semana, tô preparado Chama as meninas, os parceiros E o juiz E o que tem pra hoje é festa open bar Elas bebem a gente, elas bebem a gente A novinha tá querendo, tá pedindo pra sentar Elas bebem a gente, elas bebem a gente A novinha tá louquinha, tá pedindo Senta, 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 senta